E lá no Ferradura, Mirim, a bala cantou e acertou dois, um no lombo. Agora deu, o povo saia atirando contra a padaria, Thaísa? Pois é, Rodrigo, e essa ocorrência também foi no sábado, onde aconteceu esse outro fato que nós trouxemos agora há pouco, que houve a movimentação do 13º BAEP, também do 4º BPMI, aqui de Bauru. Portanto, novamente, agora uma ocorrência no Ferradura, Mirim, mas especificamente no sábado, por volta das 7 da noite, onde dois homens foram baleados em frente a uma padaria. A primeira vítima, Rodrigo, estava sentada na calçada em frente a essa padaria, quando uma pessoa não identificada se aproximou dentro de um carro escuro e efetuou disparos. Essa pessoa foi atingida no rosto e também no abdômen e foi socorrida em estado grave. Já a outra vítima, um outro homem também atingido durante esses disparos, estava saindo da padaria, não tinha nada a ver com este homem que estava sentado na calçada e chegou a ser atingido nas costas. A polícia, portanto, trabalha com a hipótese de uma tentativa de homicídio às 7 da noite, no bairro Ferradura, Mirim, em frente a uma padaria. Mas, até o momento, não temos mais informações. Também não sabemos o estado de saúde dessas pessoas. Tampouco a informação, até o momento, é de que ninguém foi identificado ou sequer preso por essa possível tentativa de homicídio. Rodrigo. A polícia acabou por localizar num apartamento os dois homens que vinham pintando e bordando, ali no Jardim Contorno e teve tiroteio, enfrentamento. Os dois foram mortos pelos policiais do BAEP. Um pouco mais tarde, deu essa quizumba aí na Avenida Cruzeiro do Sul. Foi um sábado daqueles, hein? Meio dia e 37, três adolescentes detidos por tráfico de drogas em Itu, lá no Jardim Industrial. Onde é que eles escondiam a pacoteira de farinácio da Colômbia, Bianca? Em uma escola, viu, Rodrigo? E olha que foi encontrada aí uma grande quantidade de entorpecentes no fundo de uma escola na Vila Industrial em Itu. Na verdade, a polícia já estava investigando esse ponto, que é um ponto bastante conhecido no meio policial. Inclusive, o líder desse ponto já tinha sido preso, isso recentemente. Então, a polícia estava investigando o local. E quando eles chegaram lá, três adolescentes, inclusive um deles, o novo líder desse ponto. E nessa escola foi encontrada aí mais de 100 porções de crack, tinha maconha, canove, cocaína. Esses três adolescentes foram encaminhados para a fundação casa, só que os policiais perceberam que eles também estavam consumindo bebidas. Bebidas alcoólicas foram compradas em uma adega, perto ali do local onde eles estavam comercializando os entorpecentes. Então, os policiais foram até esse estabelecimento comercial. A dona da adega, ao ser questionada sobre a venda de bebida alcoólica para esses adolescentes, falou, ó, não sabia que eles eram menores de idade, acabei fazendo a venda. Todos foram levados para a delegacia. A dona da adega foi autuada em flagrante por vender bebida alcoólica para esses três menores. E esses três adolescentes foram encaminhados para a fundação casa, Rodrigo. Bronca para ela, tem que dar bronca nela mesmo. A mulher foi pega porque ela vendia borrega para os moleques. Os moleques escondiam a droga dentro da escola. Ao vivo, voltamos à cidade de Agudos, movimentação de viaturas lá na Avenida João Pessoa. Uma viatura da Polícia Civil deixando o local desde bem cedo. A Ana Paula Gonçalves com o Marco Gesel. Podemos voltar. Ainda estão pelo local, policiais. Desde bem cedo, a nossa equipe na cidade de Agudos. O trabalho da Polícia Científica sendo acompanhado. Nossos repórteres conversaram com moradores, com vizinhos, gente que conhecia bastante a rotina dessa família. Família Carrasco. Genro morto, sogra morta, sogro morto. Num primeiro momento, aquela hipótese de que ele matou os dois e depois cometeu o suicídio. Então, vamos lá.